Outra vez A solidão me tortura E eu aqui Com essa salvagem bandida Falta amor Falta você minha vida Vem viajar no meu corpo Traga os sonhos meus Traz de volta meu sorriso Pelo amor de Deus Estou perdido de desejos Estou apaixonado Aborrecido Coração magoado Mas não tem jeito Eu quero ter você Estou perdido de amor Amor Eu sou seu dependente Coração carente Vai me enlouquecer Preciso 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 de você aqui Sem seu amor Sem seu amor tudo é saudade Faz minha vontade Vem me dar prazer Vem me dar prazer Preciso 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 Preciso, preciso de você aqui Sem seu amor tudo é saudade Faz minha vontade, vem me dar prazer Sem seu amor tudo é saudade Faz minha vontade, vem me dar prazer Quando acordar de manhã e tomar seu café sozinha Pergunte pra sua tristeza se ela também é minha Escreve meu nome com a conta do bem As sobras de pão sobre a mesa Acende um cigarro, dispensa o café Pensar na minha tristeza Quando eu acordar de manhã e tomar meu café na rua Pergunto pra minha tristeza se ela também é sua Amigos perguntam onde eu estou Se a gente ainda não se viu Ficam comigo e dizem que estou Com cara de quem não dormiu Vivo pra ela e ela não liga E a gente fica sem se falar Se ela não procura Também não procuro E a gente fica sem se amar Não ligo pra ela E ela não liga E a gente fica sem se falar Se ela não procura Também não procuro E a gente fica sem se amar Deu meu amor Quando você pediu que a gente desse um tempo Meu coração bateu sofrendo em silêncio Me deu vontade Me deu vontade de pedir Não vai embora Deu medo Aí me segurei pra não chorar por dentro Quase cheguei a te odiar nesse momento Meu coração Acendendo outra vez Nossa paixão Pode o mundo acabar Pode o tempo parar Tudo acontecer Eu não vou te perder Pode o céu desabar Pode secar o mar Só não pode morrer Meu amor Por você Por você Eu preciso te dizer Ainda te quero Que preciso que te espero Não consigo nem dormir Pois a cada sonho Eu sinto a sua volta Ouço até bater a porta E vou correndo Te encontrar Eu preciso te dizer De tudo o pouco Do ciúme Do sufoco E da solidão E da solidão Em mim Eu viajo Nas lembranças Dos seus beijos Sinto na pele O desejo Do seu corpo E doce Em mim Eu quero sentir Eu quero sentir o sabor A sua boca me gober Sentir seu corpo estremecer Com o gênero do meu Eu quero sentir sua mão Tocar meu corpo Me apertar Ouvir você na hora Ser, só ser Eu não sei pra onde vou Pode até não dar em nada Minha vida segue o sol No horizonte dessa estrada Eu nem sei mesmo quem sou Nessa falta de carinho Por não ter um grande amor Aprendi a ser sozinho E onde o vento me levar Vou abrir meu coração Pode ser que no caminho Numa talha Ou num sorriso Aconteça uma paixão E vou achar O toque do destino O brilho de um olhar Sem medo de amar Não vou deixar De ser um sonhador Pois sei, vou encontrar No fundo dos meus sonhos O meu grande amor E onde o vento me levar Vou abrir meu coração Pode ser que no caminho Numa talha Ou num sorriso Aconteça uma paixão E vou achar E vou achar O toque do destino O brilho de um olhar Sem medo de amar Não vou deixar De ser um sonhador Pois sei, vou encontrar No fundo dos meus sonhos O meu grande amor O meu grande amor O meu grande amor O meu O desgrameira O desgrameira Que me arrebenta Eu também tô passando por isso Ela fez encanto ao feitiço Pobre inocente Pobre inocente Pão inocente Ai, 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 ai Desse outra pra um vagabundo Hoje eu tô largado Feito um cão sem gozo Feito um cão sem dono Ai, 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 ai Desse lamenta Essa solidão Perdido sem rumo Não sei o caminho Perdi minha razão Dação, bebe essa comigo Saideira da solidão Quero te amar assim Quero te dar prazer Quero você pra mim Porque sou de você Não quero nem pensar Pensar em te perder És metade de mim Sou parte de você